Oumuamua, o primeiro objeto intercelar a passar pelo nosso Sistema Solar, é provavelmente um fragmento de um planeta semelhante a Plutão. O astrónomo Alan Jackson defende que o Oumuamua terá sido arrancado da superfície por um impacto há cerca de 500 milhões de anos e expulso do seu sistema original. O objeto provavelmente não era plano quando entrou no nosso Sistema Solar, mas derreteu até ficar uma lasca, perdendo mais de 95% da sua massa durante o seu encontro próximo com o Sol. Apesar de ter sido inicialmente confundido com um cometa, o Oumuamua tem diversas características que diferem do que seria esperado de um objeto assim. Primeiro, entrou no Sistema Solar a uma velocidade menor do que seria esperado. Além disso, a sua forma de panqueca também era mais achatada que qualquer objeto coincido no Sistema Solar. O objeto foi empurrado levemente para longe do Sol, um efeito de foguete comum em cometas, mas o impulso foi mais forte do que o normal. Finalmente, o objeto carecia de um gás detetável a escapar, que geralmente é representado visivelmente pela cauda de um cometa. Os cientistas concluíram que o Oumuamua é feito de nitrogênio sólido, com uma superfície de Plutão, cujo corpo está coberto de nitrogênio. Assim, este misterioso objeto pode ser um fragmento de um Plutão de um outro Sistema Solar.